Há quantos anos a gente vê a oferta dos cursos de idiomas? Inicialmente era inglês, era espanhol, agora tem outras línguas. E eu acredito que cinco anos atrás a oferta desses cursos era só nas escolas particulares. Só, eu quero dizer, cursos pagos. Hoje em dia a gente tem a oferta gratuita desses cursos, que eu acho que é uma ótima oportunidade para quem deseja fazer um curso de idiomas e não tem condições de fazê-lo. E são cursos tão bons, tão bem, com a qualidade tão boa quanto qualquer outro curso oferecido nas outras instituições que cobram por esses cursos. Eu acho que não tem oportunidade melhor para quem quer fazer um curso e não há recursos.